Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1727 de hoje. Sexta-feira, 16 de setembro de 2011, vamos a planchetes. Aposentadoria, donos de casa e diaristas vão pagar menos. No guia show e lazer do dia, Giane circula de cabeça raspada. Ainda não guia show e lazer, rei Roberto Carlos é a favor do casamento gay. Tragédia abala o rio. Você vai saber a respeito de morte do menino Rodrigo de um ano, a chapela do Neyar. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Pouco Chico e mais. Ah, junto com uma notícia do site ProtejaTeusFins.org. E hoje tem seu nome de três, a coleção profissional de sucesso do seu jornal antigo. O Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias de você vai saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. PINHA DINHA Fraseiras sagas Joãozinho e o verbo formatar Joãozinho, diga uma frase com a palavra formatar Pessoa, leve essa faca se acaso for matar alguém Tírica, deputado Acho que Tírica vai ser um ótimo deputado Ele já é acostumado com o circo mesmo Adesivos de carro O bom de hoje em dia É que vemos muitas famílias Tíricas por aí Nem que elas estejam coladas no carro A frase do dia Que com certeza vai ser uma Mercadoria para a sua vida Namorado grudento É que nem Totô Não importa quantas descargas você dê Ela sempre volta a banhar Ela ou ele sempre volta a banhar Frase de caminhão Homem é como o helião A cidade está cheia dele Só que 75% não funciona E o restante está ocupado Às vezes é melhor ficar quieto E deixar que pensem que você é um idiota Do que abrir a boca e não deixar nenhuma dúvida Feliz é o dono de sex shop que pode dizer Pegue suas coisas e vá se ferrar E o cliente ainda sai todo feliz O esperma não é apenas um líquido gosmeiro Mas lá é mais um pinto apaixonado Passar a mulher para trás é fácil Difícil é passar adiante Mulher boa deve ser tratada como um bom vinho Mantida no horizontal No escuro E com rolha na boca Se tiver de casar Case com uma mulher baixa Dos malhos ou menor Pior do que não ter o que vestir É não ter alguém para te despir Casamento Começa em motel E termina em pensão Pinta que nem dólar Sobe no paralelo E cai na oficina Um casamento vai para o brejo Quando você começa a engolir tantos sapos Que não salva mais tempo para comer o pereca É fazendo muita mer Mercadoria Que se aduba a vida E o nido destino É quando um jardineiro tem um filho Florvinha E uma friga tepadeira Que mulher nunca comeu Uma caixa de bispo ansiedade Uma folha de alface por vaidade E um cafajeste por saudade Não adianta ser rico E usar roupas caras Se o melhor da vida A gente faz pelado Nós só não bebemos acetona Porque tira o esmalte dos dentes As notícias por favor A aposentadoria Donas de casa e diaristas Vão pagar menos Com a mudança prevista Para ser colocada em prática No mês que vem Mulheres que se dedicam aos cuidados do lar E recebem até 2 milhões por mês Podem se aposentar com a idade Contribuindo com apenas 5% do piso Detalhes na página 19 do dia Na página 21 Na sessão economia Comércio vai abrir mais de 147 mil vagas de trabalho Para o fim de ano Na página 23 Na sessão economia Petróleo Estado alerta Que perdas para o Rio Serão incalculáveis Na página 29 Na sessão saúde Mamadeira de plástico Tem venda proibida Por risco à saúde Tragédia Abala o Rio Mãe Ou melhor Renata Sibeli Com Rodrigo Internada Ela não foi ao enterro do filho Morte do menino Rodrigo De um ano Atropelado no Meier Causa comoção Dois motoristas envolvidos no acidente Podem pegar até 20 anos de cadeia Detalhes nas páginas 4 e 5 De o dia Na página 33 Na sessão ataque Ricardo Gomes Recebe alta na semana que vem E pode voltar ao Vasco Ainda na página 39 Na sessão ataque Edmundo está livre da acusação de homicídio Por acidente em 1995 Até porque o crime acabou prescrevendo Ainda na Ou melhor Na coluna Não No guia Deixou eu a ver Nas páginas 3 e 20 do dia As notícias do Gianni Kini E do Roberto Castro Vamos começar pelo horário do Gianni Kini Gianni circula de cabeça raspada Submetido a quimioterapia Para tratar um câncer Reinaldo Gianni Kini Foi a um restaurante em São Paulo Com a ex Maíla Gabriela Boa noite Boa noite Hoje de frente comigo Reinaldo Gianni Kini Ele que foi meu marido E que não é mais Mas continua sendo meu amigo Grande Maria Gabriela E recuperação Para o Reinaldo Gianni Kini Hein? Rei Roberto Carlos É a favor do casamento gay No programa do Jô Ele também falou Sobre seu cabelo E diz que faz escova progressiva Claro né Claro que ele faz escova né O cabelo do Robert Carlos Não é naturalmente liso O cabelo do Robert Carlos É cacheado né Por exemplo Nos filmes antigos do Robert Carlos Nos LPs antigos Dá pra ver que o cabelo do Robert Carlos Naturalmente é cacheadinho Certo? É isso aí Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Gia de notícias Até o fim Aê E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia E agora As notícias Dos sites ProtejaSusFiles.org Edir Macedo Bezerra Líder da Igreja Universal Do Rio de Deus É denunciado no Brasil Por lavagem de dinheiro Brasil Líder de seita Denunciado por lavagem de dinheiro Edir Macedo Bezerra Foi acusado Junto contra os três líderes De sua congregação Por lavar dinheiro E enviá-lo ilegalmente Aos Estados Unidos Através de uma casa de câmbios Em São Paulo Prometia e ameaçava Argumentando que o socorro espiritual E econômico Somente alcançaria Aqueles que se sacrificaram Economicamente pela igreja Informa a notícia O fundador E líder da Igreja Universal Do Rio de Deus No Brasil Conhecida em alguns países Como Paz e Sofrer Edir Macedo Bezerra Foi denunciado por fraude E lavagem de bilhões de dólares Que obteve dos fiéis Com falsas promessas De ajuda espiritual Informou o Ministério Público Os muitos sem vergonha Só declaravam Uma parte do que recolhia Entre os fiéis Apesar de ter Uma unidade tributária Segundo a procuradoria Só entre 2013 e 2006 A Igreja Universal Declarou haver recebido Pouco mais de 5 milhões de reais Uns 2.995 milhões de dólares Em doações Mas segundo testemunhas Esse valor pode ser muito maior Agregou o comunicado A congregação que diz Conta com milhares de templos No Brasil E vários países Da América Latina E é proprietária de Três redes de televisão A Record A Record News E a Rede Família E de um canal virtual Na web Chamado IURD TV E vários canais E várias emissoras de rádio Em uma rede Em uma rede Uma rede gospel Chamada Rede Aleluia E a Rádio Record A Rádio Record E várias outras rádios De propriedade da Igreja Universal Três aninhos No mesmo berço Três miseráveis Em um mesmo clã Um trio de desgenerados Burlando-se E abusando Da fé de cegos Em busca de um fetiche Que alivie suas culpas Reduzir seus sofrimentos E curar suas dilaceradas Anatomias Esta tarde Os delinquentes Abunda como topos Debaixo das panelas Quando os rios Saem de seus canais Gerando imundações E surgindo tragédias Quando os homens Tomam suas funções Multiplicam seus direitos Aniquilam consciências E lapidam dignidades E agora As notícias Do site O Fuxico A Fazenda Gui Padua É eliminado Com 72% Dos votos Monique Evans Foi mantida Pelo público No reality show Na noite desta quinta-feira Quer dizer De ontem Dia 15 Gui Padua Disse adeus Ou madrugada De ontem Quinta-feira Dia 15 Para hoje Sexta-feira Dia 16 Gui Padua Disse adeus Ao sonho do prêmio De 2 milhões De reais O peão Foi oitavo Eliminado De A Fazenda Da Record Com um índice Bem elevado De votação Do público 72% Monique Evans Que estava na roça Com Gui Teve mais sorte E ficou na sede Gui Foi recebido Do lado de fora Pela Ana Mara da Barba E pelo amigo Marconi Aliás Marconi Que achará Do inventor Do rádio Ou Do dito Inventor do rádio Há quem diga Que o inventor Do rádio Seja o Padre Landa Eudimor Mas enfim E agora A última Do jornal A memoria E a última Do jornal André Mourinho Jornal Cheio de notícias Até o fim Gustavo Kirtan Vai ser pai De uma menina Em fevereiro O estenista Vai participar De algumas cenas Da próxima novela Em seis Gustavo Kirtan Revelou Que ele E a mulher Maiana Sanzini Vão ser papais De uma garotinha A previsão É de que o bebê Nasce em fevereiro Hugo A revelou A novidade No programa De rádio De seu amigo Fernando Meligen Na Meet FM 92,1 São Paulo O estenista Disse ainda Que fará uma participação Especial Na próxima novela Das seis Da Globo A vida da gente Guga diz Que vai aparecer Dando dicas Para Ana Uma jovem tenista Vivido por Fernando Vasconcelos A novela Vai popularizar Ainda mais O esporte Diz que está O título Recentemente Guga foi indicado Para concorrer Na eleição Que vai escolher Os novos integrantes Do hall da fama Do tênis Muito obrigado Pela audiência O Jornal André Morim Edição 1727 De hoje Sexta-feira 16 de fevereiro De 2011 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente sempre foi aqui Melhor de ano Tua vida A cobertura De ficar contigo Assim é Abba Pai Fui Tchau 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 Tchau